Olá, bom dia para você. Novo canal do Governo Federal leva a programação desde a educação infantil até o ensino superior, além de acessibilidade e inclusão para a comunidade surda. Com o aumento da evasão escolar por causa da pandemia, diz que SEM recebe denúncias sobre crianças que estão fora da sala de aula. O Ministério do Turismo lança manual para exploração sustentável de parques reconhecidos pela Unesco pela importância geológica. Quarta-feira, 27 de abril, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Governo Federal lançou o canal Educação e o canal Libras, disponíveis na multiprogramação aqui da TV Brasil e na internet. As novas emissoras entraram no ar nesta terça-feira. O canal Educação vai ao ar com uma programação que reúne da educação infantil até o ensino superior. O conteúdo foi pensado para contribuir com a qualidade e a taxa de alfabetização no país. E também é voltado para a capacitação de professores, coordenadores e gestores escolares. Além de ser exibido dentro da multiprogramação da TV Brasil, o canal Educação também está disponível nos pacotes de TV por assinatura e por meio de satélite para escolas com antena parabólica. Serão conteúdos variados, como aulas remotas, dicas de preparação para o Enem, documentários, programas educativos e culturais de qualidade. Outra novidade é o canal Libras, que vai ser transmitido pela internet e parte da programação também será exibida no canal Educação. O objetivo é trazer um conteúdo que atenda do infantil ao ensino superior, universalizando o conhecimento com atrações dedicadas exclusivamente à comunidade surda brasileira. Quando o cidadão tem acesso à informação, ele tem muito mais conscientização de conquistar os espaços que o nosso território brasileiro, a nossa população merece. Esses dois canais, em especial o Libras, visa trazer e incluí-los para uma política que realmente dê esperança a cada um de vocês. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, fez um discurso em Libras sobre a importância de se quebrar as barreiras de comunicação, que ainda são muitas no Brasil. A utilização da Libras é uma forma de garantir a identidade das pessoas surdas e contribuir para a valorização e reconhecimento da cultura surda. É possível sermos exemplo de acessibilidade para o mundo. O ministro da Educação, Vitor Godói Veiga, esteve nesta segunda-feira na sede da EBC em Brasília. Ele visitou as instalações onde serão produzidos esses novos canais. As gravações e entrevistas também serão feitas nos estúdios da EBC, no Rio e em São Paulo. Depois de dois anos suspensa por causa da pandemia, a marcha dos prefeitos voltou a ser realizada em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura do evento, que reúne gestores municipais de todo o país. O encontro vai até amanhã e o objetivo é apresentar pautas prioritárias às autoridades do Legislativo, Judiciário e Executivo. Mais de 7 mil pessoas, entre prefeitos, vereadores e secretários municipais, se reuniram nesta edição da Marcha em Brasília para apresentar as principais pautas das cidades brasileiras aos poderes Legislativo, Judiciário e Executivo. Estamos aqui para discutir o Brasil que nós queremos, o Brasil que nós precisamos. Então eu me orgulho muito de ter participado desses momentos e dessa história. Os presidentes do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados destacaram as inúmeras ações alinhadas com o governo federal em prol de estados e municípios. Rodrigo Pacheco citou a Emenda Constitucional 105, que permite que transferências especiais de recursos cheguem diretamente nas prefeituras. A presunção em relação a prefeitos e prefeitas do Brasil é de boa fé. Daí a natureza de uma emenda à Constituição que tirava a burocracia para fazer com que o recurso se destinasse até o final, a ponta final, que são as pessoas que vivem nos municípios. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou da proposta à Emenda Constitucional para conter, por exemplo, as crises econômica e sanitária causadas pela Covid-19 nos últimos dois anos. A PEC emergencial aprimorou e fortaleceu o teto de gastos, pois criou gatilhos para aplicação de medidas fiscais, além de prover estados e municípios de meios de ações em caso de comprometimento das contas públicas. O presidente Jair Bolsonaro também esteve na abertura oficial da Marcha dos Prefeitos e destacou as ações do governo federal para ajudar no desenvolvimento dos municípios, como o pagamento do Auxílio Brasil, que repassa mais de R$ 8 bilhões para as famílias de baixa renda. Bolsonaro ainda anunciou que está para chegar aos cofres de estados e municípios a transferência de recursos da União, oriundos da Petrobras, pela exploração do petróleo da chamada sessão onerosa. Sete bilhões de reais para estados e municípios. Tenho certeza que faremos, porque eu me considero um prefeito também, um bom uso disso tudo. Isso ajuda na economia local. Com a pandemia, aumentou a evasão escolar no país. Para combater o abandono dos estudos, o Disque 100 passa a receber informações sobre os estudantes que estão fora de sala de aula. Esta escola do Distrito Federal tem cerca de 540 alunos do ensino fundamental. Apesar das dificuldades e desafios do ensino remoto durante a pandemia de Covid-19, todos eles participaram das atividades. Isso graças a um tipo de call center criado pela diretora para evitar a evasão escolar. Nós pensamos em montar uma equipe que fizesse essa conexão junto à comunidade no sentido de ativação das redes sociais da escola, ativação de grupos de WhatsApp, de e-mails, contatos desses pais, para que a gente pudesse ali no primeiro momento fazer essa acolhida da comunidade. Com a ajuda dos professores, foram doados equipamentos para estudantes que não tinham condições de acompanhar as aulas, além de alimentos, roupas e calçados. As mães e os alunos contam que o contato frequente e o apoio da escola foram fundamentais nesse período. Me ajudou bastante, porque eu entrava em contato, me atendia, falava assim, como é que está o acompanhamento aí da sua filha, falava, está ótimo. Eles ofereceram ajuda para mexer na plataforma, em relação aos boletins, em tudo, tudo sim que precisava de auxílio para poder fazer as coisas na pandemia. Apesar de iniciativas como esta, a pandemia de covid-19 causou um aumento significativo da evasão escolar no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no segundo trimestre de 2021, mais de 240 mil crianças e adolescentes de 6 a 14 anos não estavam matriculados, alta de 171% em relação ao mesmo período de 2019. Para ajudar a combater a evasão escolar, uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, colocou no ar um canal chamado Disque 100 Brasil na Escola. Uma equipe recebe informações sobre crianças e adolescentes não matriculados ou que abandonaram os estudos e notificam o MEC, o Conselho Tutelar e outras autoridades competentes para garantir o retorno das crianças e dos adolescentes à escola. As ligações são gratuitas e podem ser feitas a qualquer hora, todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriados. O Ministério da Saúde distribui nesta semana mais um lote de vacinas contra a covid-19 para estados e o Distrito Federal. A remessa tem 4 milhões e 300 mil doses da Janssen, AstraZeneca e também da Pfizer para reforço em adultos e também para completar o esquema vacinal do público com mais de 12 anos. Desde o início da campanha, o Ministério da Saúde distribuiu 491 milhões de vacinas. Com isso, o Brasil chega a quase 92% das pessoas com mais de 12 anos vacinadas com a primeira dose e mais de 86% desse grupo completamente vacinado. E o governo zerou o imposto de importação do medicamento Baracitinib. O remédio é usado em pacientes hospitalizados devido à covid-19 e foi o primeiro a ser incorporado ao SUS para tratar a doença. O programa Balcão Único, que agiliza a abertura de empresas, já funciona em 24 estados. A ferramenta reúne no mesmo endereço digital os procedimentos necessários para abrir um negócio no Brasil. Agora, tudo pode ser resolvido em apenas um dia. O Balcão Único é mais um passo na modernização da administração pública, que começou com a Lei de Liberdade Econômica, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, e seguiu com a implantação da Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Federal. Todo um processo que visa melhorar o ambiente de negócios e atrair novos investimentos para o país. Reduzindo custos para a obtenção de certificados, dispensando a necessidade de procurações, agilizando ainda mais a formalização de novos negócios. Não há como falar em atração de investimentos nem desenvolvimento econômico sem falar em ambiente de negócios. Além de facilitar a vida do cidadão, que hoje pode resolver vários problemas e fazer pagamentos sem sair de casa, A área econômica vem trabalhando para simplificar os caminhos a serem percorridos pelo empresário e empreendedor brasileiros. O Balcão Único possibilita a abertura de uma empresa em apenas um dia, ao colocar todos os procedimentos exigidos no mesmo endereço digital. Ter a liberdade de trabalhar, de começar a produzir, começar a produzir para o país, tanto renda quanto trabalho. E para isso, esse Balcão Único é essencial. A desburocratização, que reduz tempo e etapas para os negócios, permite a valorização do Brasil no cenário internacional. Hoje, com a implementação do Balcão Único, já temos a meta de abrir uma empresa em cinco minutos. Essas e outras medidas permitiram que nós chegássemos aqui hoje com um processo de abertura de empresas mais ágil, simplificado, com menos procedimentos e totalmente automático. A categoria de geoparque é um modelo de exploração econômica, com benefícios turísticos, educacionais e de preservação. Para incentivar essas áreas no Brasil, foi lançado o Manual de Desenvolvimento de Produtos Turísticos de Geoparques. O Brasil é reconhecido mundialmente pelas belezas naturais e diversidade cultural. Alguns desses locais são classificados como geoparques, áreas geográficas únicas de importância mundial, que são exploradas em um modelo amplo de proteção e preservação, de educação e de desenvolvimento sustentável. É o caso do Geoparque do Ceridó, no Rio Grande do Norte. A gente também vê aí uma formação rochosa com um corpo d'água, uma lagoa, se eu não me engano, as gargalheiras. E a gente vê embaixo dessa imagem algumas construções. Então, indica para a gente que também tem pessoas utilizando esse lugar, possivelmente morando ou trabalhando, de alguma forma utilizam esse espaço. O documento foi apresentado em um evento transmitido pela internet e pretende ajudar gestores públicos e privados a preencher os requisitos para que outras áreas no país sejam reconhecidas como geoparques. É justamente a gente poder trabalhar esse potencial de forma que a gente consiga colocar novos produtos turísticos na prateleira sempre. Porque eu acho que isso garante o interesse dos visitantes no destino Brasil como um todo. De acordo com a coordenadora do Setor de Cultura da Representação da Unesco no Brasil, além de gerar emprego e renda, os geoparques vão ajudar o país a cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Contribuindo para que nós tenhamos um patrimônio comum da humanidade, preservado, desenvolvido, que traga melhores condições de vida para as populações. E depois que um geoparque é reconhecido, ele passa a fazer parte da rede global de geoparques da Unesco, alcançando projeção internacional e acesso aos mercados turísticos de todo o mundo. E a gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quarta-feira para você. A gente se vê amanhã. Até lá, hein? A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.